Não é de hoje que na Universal não se fala mais de Jesus. Jesus, aquele da Bíblia, sempre foi deixado de lado. Também não é de hoje que tem me mandado mensagem, obreiros têm me mandado mensagem, pastores têm me mandado mensagem, que não se fala mais em nada. O que falam agora, o que fazem agora é exaltar a família real. Como assim, Marcelo? Primeiro começou com os filmes, começou com livros, biografias do Macedo. Fizeram até um livro da esposa do Macedo. É, o que será que ela contou naquele livro? Ou o que será que escreveram naquele livro, dizendo que foi ela que escreveu? Eu não sei. Mas, segundo um obreiro, me mandou uma mensagem agora, na Universal. O que eles têm feito é exaltar a trindade da Iote. Em nome do pai, do genro e da filha. É, essa é a nova trindade da Universal. Quer ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso? Então fique comigo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. E eu quero agradecer a você que tem ouvido aqui o meu apelo e tem ido lá no meu canal secundário e tem se inscrito. O link está aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tá bom? Vai na aba de comentários, ache o comentário fixado. Ali estão os links das minhas redes sociais, estão os links também do meu canal secundário. Tá bom? Nesse canal aqui, nós temos a meta de chegarmos ao final do ano com 100 mil inscritos. Eu peço a sua ajuda. Então se você está aqui, se inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. E aqui, tomando o meu café. Hoje está frio, mas não está frio. Está frio, mas dá para ficar sem blusa. Vamos ler então um relato que o obreiro me enviou. Diz assim. Em nome do pai, do genro e da filha. A nova trindade da Iúde. Por favor, não me identifique. Olá, Marcelo. Quanto tempo. Fiquei alguns meses sem te mandar um relato devido ao trabalho. Mas sempre acompanhe os seus vídeos e o canal Tudo Pela Verdade. Mas estou de volta. E nesse domingo, dia das mães, dia 14 de 5 de 2023, podemos presenciar mais uma das heresias da família real. O que você tem falado, qualquer um pode verificar que é verdade. Não se fala mais em Jesus, na Iúde. A ordem agora é dar mérito e exaltação à família real. Principalmente ao inteligentão, entre aspas, o bombado Cardoso. E a prova disso foi nesse domingo. Durante a reunião em Macaé, Rio de Janeiro, foi pregado logo no início o versículo. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí, Marcelo, você já sabe, né? O pastor vai explicar esse versículo. Honra a teu pai é honrar a Deus. É. E a mãe é a igreja. Eles deturpam a escritura de uma forma que... E as pessoas acreditam. Porque já vêm, né? Elas já vêm sendo sugestionadas desde que entraram na instituição. E acreditam. Então, honrar, segundo o bombadão, o Renato Cardoso, honrar a Deus é honrar ao pai? É honrar a Deus. E honrar a mãe é a igreja. Então, vamos honrar a nossa mãe com nossos bens. Nossa mãe precisa. Então, traga aqui no altar da mãe o tudo o que você tem aí. Quer dizer, gente, é interessante falar, importante falar, que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, dirigida pelo maior falso profeta do país, Edir Macedo, durante anos, desde que eu comecei na instituição, que eu entrei na instituição em 93, 94, coisa assim, eu não me lembro muito bem, não sou muito bem pra datas não, tá, gente? Eu me lembro que eles tinham um ódio extraordinário, um ódio peculiar da católica. Nada que se fazia na igreja católica, se falava na igreja católica, se falava dentro da Universal. Quando eu falo extraordinário, é porque era muito grande. Era algo, você que foi da Universal, você entenderá, você entende. E não se fazia nada. Falar de mãe, igreja é a mãe, nós, quer dizer, essas coisas se falavam na igreja católica e era com ódio mortal, eles tinham ódio mortal que se falasse isso dentro da instituição. Hoje, eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, tudo isso, por causa de grana, de dinheiro, eles deturpam a Escritura. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha só, honra o teu pai e a tua mãe. A Escritura está falando de carne, algo carnal. Teu pai é aqui na terra, tua mãe é aqui na terra. Não tem nada a ver com igreja, com instituição, não tem nada a ver. Só que eles deturpam, porque eles estão desesperados por dinheiro. Essa é a realidade. Em seguida vem a heresia. O pastor colocou um vídeo de um testemunho no vídeo. Os abençoados eram a mãe, não me lembro o nome dela. E o filho, Lucas Gabriel, ex-traficante. Marcelo, a história é a seguinte. No vídeo, a mãe dizia que tinha depressão, mágoa e vontade de se matar. Mas foi liberta e curada após ler o livro da Cristiane. Agora não é mais assim, ó. Se você não sentir nojo da bebida, da droga, eu vou comer a bíblia. Não, não, não. Agora você vai ler o livro da Cristiane que você vai ser liberta. Leia o livro da Cristiane Cardoso que você vai parar. Você não vai ter mais vontade. Deve ser muito nojento o livro. A pessoa não tem vontade mais de nada, de fazer nada. Mas vamos lá. Marcelo, eu vou rir disso até 2064. Imagina só. Então nem precisa mais de bíblia. Pra quê? Pra que a bíblia? É só ler o livro da Dondoca e você se liberta. Mas calma, amigo. Ainda não acabou. Em seguida, no mesmo vídeo, vem o filho falando. Diz-se que era viciado em drogas. Traficava e vivia uma vida de pecado. Mas ao ser convidado a participar do Teleman, ouvindo as palestras do Renato Bombado, foi restaurado e liberto. Senhores e espectadores do canal Tudo Pela Verdade. Isso é um absurdo. Lembrem-se do que disse o diabo em Mateus 4, 8 e 9. Mateus 4, 9 e 8. É exatamente isso que querem fazer. Levar as pessoas a reconhecerem a honra e a glória para o patrão, o Ginho e a filha. Esqueceram do mais importante, que é falar de Jesus. Isso explica todas as coisas. Adutério, disputa por poder, propina. Aliás, Marcelo, vou lembrar uma bola aqui para os gravatas. Ou vou levantar, desculpa, aliás, Marcelo, vou levantar uma bola aqui para os gravatas que costumam te mandar os relatos. Quem tiver algum relato sobre as propinas do Bloco Norte, mandem para o Marcelo. O povo precisa saber. Um abraço. Então, se você, aí do Rio de Janeiro, Bloco Norte, tiver, você, os gravatas e os pastores que tem, todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas, na verdade, todo mundo tem medo de mandar. É um ou outro que manda. Então, se você é aí do Bloco Norte, ou de um de você esteja vendo esse vídeo, pastores, que a maioria dos pastores assistem os vídeos, me mande. Eu não vou expor o teu nome, não vou colocar o teu nome aqui, jamais, jamais. Envie para o 48-9208-2557. Envie aí sobre as propinas que os pastores têm pagado, ou pago, né, para receber igrejas boas, carros bons, lugares melhores para morar, enfim. Tem uma vida boa dentro do sistema, nas costas do menos favorecido que é o povo. O incauto que acredita nas lorotas do Macedo, da Cristiane e do Renato Cardoso. Em nome do pai, do Giro e da filha. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Tá bom? Primeiro comentário fixado, está o link do meu canal Secundagem. Vai lá. Vai lá, gente. Minhas redes sociais. Me siga lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no TiqueoTec. São canais para nós estarmos perto do mundo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho